conteúdo do dia de sexta-feira, que eu não achei o vídeo gravado. Quinta-feira? De sexta-feira. Chamila te passa depois, tá? Tá, sexta-feira. Tá, já. Me lembra hoje no zap que Chamila passa. Tá bom, obrigada. Nada, amor. Boa tarde, lindos alunos da Chamila. Alunos do quarto ano. Hoje é segunda-feira, dia 24 do 8 de 2020. Vamos para mais uma tarde maravilhosa. A gente tá fazendo aquele friozinho, mas o solzinho tá querendo aparecer, ó. Oi. Peraí, tá sol, só que bate aquele vento. Vini, quer falar, Vini? Não, tia, não, deixa. Fala, filho. Vini congelou. Ah, voltou. Vamos lá, então. Chamila vai esperar mais um pouquinho, né, os amiguinhos. Mas, pra irmos adiantando, vamos abrir o livrinho na página 50. Para de roer a unha, Ana faz mal para o estômago, para os dentes. Página 50 até 59. Vamos fazer a leitura do texto, silêncio. Chamila vai pedir a leitura. Vamos fazer a leitura daqui a pouco. Vocês trabalham muito no final de semana, né? Chega segunda-feira, vocês estão com gostinho de cansado, falam um pouco. Sexta-feira, falatório, falam atrás do outro. Segunda-feira, ninguém quer falar. Quer nada, todo mundo... Trabalharam muito, muito boleto para pagar, muita conta, né? Oi, Luizinha, né, Eri? Oi, Luizinha, né, Eri? Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Sim. Luizinha, né, hoje não está com frio? Está. Estou ouvindo esses bracinhos de fora. Vamos abrir na página 50, fazendo aquela leitura silenciosa. Tia, eu posso começar lendo quando a gente começar? Pode. Se eu quero ler, depois eu vou ir. Tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho. Muitos amiguinhos ainda vão entrar. Tchau. 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 Quem está entrando agora, boa tarde. vamos abrir o livro na página 50, até 59. Tchau. Oi, Vini. Oi, Vini. Vini, entra, sai, acho que é internet. Boa tarde, Jamila. Boa tarde, Rafinha, meu amor. Vamos abrir na página 50, até 59. Temos a leitura aí, maravilhosa. Aninha, para de roer unha, Aninha. Vamos esperar mais um pouquinho para iniciarmos a nossa leitura. Vamos esperar mais um pouquinho para iniciarmos a nossa leitura. Vamos esperar mais um pouquinho Obrigado. Obrigado. Eu já estou na letra B da página 52. Muito bem, meu amor. É isso aí. Parabéns. Tia, eu estou na C da página 55. Nossa, vocês... Parabéns. Muito bem. Camila, de vez em quando, tira o áudio, a imagem principalmente. Que meu celular fica dando pane, fica piscando. Vai e volta. Eu saio e entro, tá? Mas eu estou aqui com vocês. Isael Silva. Quem é Isael? Eu acho que é Isabel. Quem? Eu acho que é Isabela. Boa tarde, Camila. Isso aí, Isabela. Tia, eu acabei de fazer as questões. Vamos abrir o livro na página 50 até 59. Seus amigos já fizeram tudo. Quero ver na hora da correção. Eu ainda não fiz tudo. Só o D que eu não estou entendendo. Abra o livro aí. O D da página 54. Abra o livro na página 50. Danilo, página 50. Então... O D da página 54. 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 Tia Mila, qual a página? Oi, Brian, boa tarde, meu anjo. Da página 50 até 59. Tia Mila está dando um tempinho para a leitura. Daqui a pouco vamos começar, porque eu estou esperando um pouquinho para ver se entram mais amiguinhos. Enquanto isso, podem fazer a leitura. Oi, Leozinho. Tia, também vai ter outra matéria. Vai ser qual dever? Só português hoje, filho. Então, depois do requerer vai ser o quê? Ah, vai começar. Você acalma o seu coração. Oi, Tia, hoje de novo eu estava... Oi, Tia, tudo bem? Tudo bem, Mariazinha. Boa tarde, meu amor. E vocês, está bem? Estou. Vamos abrir o livro na página 50. Espera aí, Tia, eu estou escrevendo uma palavra aqui no dicionário. Espera aí. Isso aí. Tia, eu posso começar lendo? A Elisa vai começar lendo, eu vou pedir para parar. Onde é que tinha pedido? Depois de mim. A Elininha vai continuar, depois você continua. Tia, é só falar quando eu vou dar como eu faço. Tá bom, Leozinho. Depois de Bia, Mariazinha lê um pouquinho. Depois de Mariazinha, Moniquinha. Tia. Na letra B da página 53, mudou mesmo, né? Eu não entendo, porque assim, a gente fala assim com alguém. Oi, tudo bem? Obrigada, de nada. Mas quando a gente está com uma amiga, a gente fala, valeu. Tudo ótimo. A gente não... Não sei o que acontece. Verdade. Beleza. É o que acontece. Quando estamos entre amigos, né? Às vezes tem aquela liberdade. Às vezes tem uma linguagem formal. Podemos ter essa liberdade. Né? Fala aí, cara. E aí? Como é que foi seu dia? Aí, foi super show. Fala aí, brother. Entendeu? Fala com o médico. Você vai chegar. Fala aí, cara. Eu estou com uma dor de barriga. Tia, olha o que eu já ouvi que o Victor botou no chat. Imagina a gente chegando no médico. Fala aí, médico. Eu estou com uma dor de barriga danada. Fala aí, doutor. Sabe o que é, cara? Pô, aí não dá, né? Tem que usar uma linguagem formal, né? Doutor, boa tarde. Boa tarde, doutor. Estou com uma dor de barriga. Estou com muita dor de barriga. Estou com muita dor de barriga danada. 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 aonde você vai falar na linguagem formal algumas gírias e aonde você tem que se manter mais sério na situação mais respeito não que vamos respeitar na linguagem formal é aquele teu negócio é liberdade eu converso com uma amiga minha diferente, muito diferente se eu for conversar com algum responsável algum responsável de meu eu não vou é diferente a linguagem formal a linguagem mais séria mais concentrada é diferente imagina a gente chegando Oi pai da bichinha, beleza? imagina só é, então não pode, né? e acima de tudo tem que haver respeito página 50 até 59 vamos lá, hein? ok, tia calma aí, peraí, Luísa calma, vira igual Maria fora não, Irina Lolo é tudo ô tia espera um pouquinho que a Lolo vai abrir o livro agora ah tá ô tia o que são esses negócios aqui, ó arte arte isso aqui é tipo que artigo? é artigo código, ó artigo primeiro essa lei dispõe sobre a proteção integral a criança e o adolescente lembra que eu falei pra vocês de uma sigla ECA que a gente na faculdade fala ECA isso aí não esqueceu não isso aí mesmo isso aí tá tudo da criança e do adolescente olha só falar quando eu puder começar tá pode começar Luizinha bem aqui, ó dar disposições preliminares Tia Mila qual é a página 50 página 50 artigo primeiro esta lei dispõe espera um pouquinho Luizinha Luizinha deixa a Belinha abrir o livro por favor rapidinho, tá? então é pra eu começar a dar atenção que eu vou pedir dar disposições preliminares podemos começar a Belinha sim então tá vamos lá Luizinha artigo primeiro das disposições preliminares artigo primeiro esta lei dispõe sobre a proteção integral a criança e adolescente artigo considera-se criança para o efeito desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleta e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade parágrafo obrigada Luísa obrigada Luísa vai Aninha parágrafo 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 nos casos expressos parágrafo nos casos expressos de lei aplica-se excepcional 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 Eu e os anjos em final. Artigo 3. A criança e a criança... Obrigada, Aninha. Obrigada, Aninha. Obrigada, Aninha. Vai, Maria. Artigo 3. Artigo 3. A criança e o adolescente gozem de todos os diferentes fundamentais inerentes do seu humano. Todos os direitos. Todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Asegurando-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de nos facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Obrigada, Maria. Monique, parágrafo único. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes em discriminação de nascimento, situação... Sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença. Deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição química... Não, que diferenciam as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, incluindo pela lei... Número 13.257 do ano de 2016. Obrigada, Moniquinha. Rafael. Rafael, continua a leitura, por favor, porque eu estou vendo você tão concentrado aí. Rafael, eu escolho você pra continuar a leitura. Não, Rafael, você estava rodando com a cadeira agora que eu vi. Ah, não tem problema não, pode continuar a leitura, por favor, meu amor? Não sei a ver que parou. Eu estava fazendo CV. Artigo 4. Vi. Não, Rafinha, página 51, artigo 4, último parágrafo. Artigo 4. Artigo 4. A alimentação, a educação. Ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência. e a convivência familiar e comunitária. Então, deixa a Chamila falar uma coisa para vocês. Quando a Chamila pede para prestar atenção, para a gente estudar, vocês sabem muito bem que até sexta-feira vocês falaram que não me veem brigando, chateada, essas coisas. Mas eu acho assim, quando a Chamila pede para vocês estudarem, prestar atenção, poxa vida, já falei em sala de aula e acho que já falei aqui com vocês também. Quantas crianças não queriam estar aí no lugar de vocês? Muitas. O colégio está caro, o emprego está difícil, vamos fazer jus ao dinheiro de quem está pagando o colégio de vocês, papai, mamãe, avó, 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 titi, quem for. Vamos estudar, eu não brigo, não. Longe de mim brigar, não gosto, sabe que eu amo vocês. Quando eu chamo atenção assim, tira lá o peito da boca, para rodar a cadeira, parar de comer as unhas, para não sei o quê, para o bem de vocês. Se fosse outra, eu ia continuar a aula, ninguém está vendo, ninguém está vendo, só eu mesmo, e vamos embora. mas não. Sabe por quê? Isso daí, tira a atenção de vocês. Vocês estão indo maravilhosamente, ótimo, muito bem, obrigada. Parece que realmente estamos dentro de sala de aula, porque eu estou sentindo, conforme a aplicação dos conteúdos, que vocês estão assimilando, sim. Vocês estão aprendendo, sim. Vocês, às vezes, quando vocês estão animados, querendo participar, porque hoje é segunda-feira, eu lembro, eu sei que bate um cansaço, muita fatura, vocês trabalharam muito, final de semana, faxina na casa, né, cuidar de filhos, de dar uma preocupação danada para vocês, né? Então, mas eu sei que vocês gostam de participar, vocês são super inteligentes, sabe por que vocês são super inteligentes? Porque vocês se esforçam. Tia Mila está aqui, lá na casinha dela, e vocês estão aí, na casinha de vocês. Mas vamos estudar, entendeu? Não deixa nada tirar a atenção de vocês, nada. Não vai ser uma cadeira, não vai ser um lápis, não vai ser uma borracha, não vai ser um ventilador, não vai ser... Nada, vamos focar. A gente brinca. Tia Mila brinca. Não é aquela aula tu, 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 maçante, aquela aula séria, aquela aula... Não! Aprendemos brincando, sem pressão. Nunca fiz pressão. E vocês sempre aprenderam. Então, por favor, o emprego está difícil e o dinheiro mais ainda. Vamos estudar. Papai, mamãe, estão se sacrificando muito. Essa pandemia, vocês estão em casa, vocês estão comendo triplicado, vocês estão comendo muito. Você entendeu? Papai e mamãe estão gastando muito dinheiro. Né, Luísa? Não é, Luísa? É, Luísa? Super! Vocês não estão comendo triplicado? Nunca? Por que a diferença é isso? Ah, sim, sim, sim. Não. Sim, sim. Só comida gostosa, é bolo de cenoura com chocolate, então. Quando que é a última ajuda? Vamos estudar, hein? Ai, Luísa. Bom dia, eu comi uma batata turbinada, tia. Olha isso, gente. Então, é muito dinheiro. Eu comi feijoada. É muito dinheiro, né, ô Monique? Ô Monique, eu sou muito engraçada mesmo. que eu tava falando sério, né? A ideia é pede para ti os alimentos que vocês estão comendo muito, gastando muito dinheiro. Ô, tia, é... Tipo assim, ué, tia, não mudou de... Fala, João. Tia, tem um negócio que eu quero que você veja. Porque minha mãe tira a maioria das receitas lá. Uma delas, ela come flor gratinada. Ô, tia, quando que eu te mostrei um bolo de cenoura, uma pipoca, algum biscoito na vida, tia? Quando que eu fiz isso? Quando? Nunca. E o hambúrguer que você tava comendo maravilhoso esses dias? Tia, tem que saber como é que você veja no chat. sabe como é que é, né? Ah, tia, eu tenho uma pergunta. Olha, eu sei que existe o estatuto da criança e do adolescente, e eu também sei que existe o estatuto do idoso. Mas existe o estatuto do adulto, alguma coisa relacionada, assim? Não, aí, não, não. Aí, depois de 21 anos, aí é lei comum. Direito penal, processo civil, direito civil, processo penal. Aí, encaramos a realidade. Aí é lei severa. Ah, tia, também tem uma coisa que eu sempre acho, que você tem cara de ter 39 anos, mas eu nunca sei, eu nunca lembro a sua idade. 39, 40, por aí, assim. 39 anos. É sério? Você tá brincando? Não, você falou a verdade. Aham, sei. Vamos lá, na parte da 51, olhem aí pra folhinha agora. Tem um quadradinho escrito assim, Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Então, Luísa vai ler pra mim, pra gente, né? Afim de garantir os direitos e deveres das crianças e do adolescente, foi criado... Foi criado... ECA, aprovado em 1990. Este estatuto estabelece que a família, o Estado e a sociedade são os responsáveis pela criança e adolescente. e devem proporcionar condições para que eles cresçam e se desenvolvam a fim. Desenvolvam uma física, psicológica e moral e socialmente. Ah, Luizinha, você perguntou o Estatuto da Criança e o Estatuto do Idoso. Sabe o que que temos também? A Lei Maria da Penha. Gente. Que são duas mulheres agredidas. Tem também. Entendi. Tem essa proteção também. Entendeu? É a Lei Maria da Penha. Entendi. Tinha. Página 52, por favor. Oi. Eu lembro que ela, minha irmã, acho que foi antes de ontem, ela queria me fazer cosquinha. Aí eu falei pra ela assim, você não pode me fazer cosquinha, é lei. De acordo com a lei 1966. Aí ela pesquisou no Google, lei 1966 não tinha nada a ver. Você tem irmão, Luizinha? Tenho. Quantos anos? 17. Não sabia não, mais velha, Luizinha. Que legal. Agora vamos entrar naquela assim, fala ae, brother. Fala ae, cara. Vambora. Né, Luizinha? Estudo da Língua. Linguagem informal e linguagem informal. Posso ler, Tia Mila? Vou pedir para João Vitor. Quem pediu, Belinha? Sim. Lê, Belinha, pode ler sim. Linguagem informal e linguagem informal. Agora, você vai estudar algumas diferenças entre a linguagem formal e a informal. Em quais situações você acha que elas são usadas? Número 1, veja a seguinte, duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Letra A, cara, essa questão de geografia está oculta. Será A e C, pode me dar uma mão aqui? B, professor, estou com uma dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Então, vamos lá. Ele aqui, o colégio, falou, cara, eu estou com uma dúvida nessa questão aqui com o colega. agora ele vai falar com o professor, cara, tira uma dúvida aqui, cara, que eu estou com uma dúvida aqui. É, eu vou perguntar para mim. E onde vocês estão? Minha internet travou. E essa dúvida aqui que... Vai ter dor, meu amor. Temos que, né? A linguagem formal podemos usar como nossos amigos, né? e isso, com os nomes agora. Ah, formal, o professor, já respeito, né? Eu vou chegar no hospital, posso estar passando mal que for, falar, cara, vem aqui, você, vem aqui, cara. O médico? Não, respeito também, né? Faz parte da educação. é bom sabermos assim, dividirmos isso, né? O Vão falava, Tia Deise, a diretora do colégio, eu chego para a Tia Deise, cara, não assinei a folha de ponto, cara, falta de respeito, né? Ó, Tia Deise, eu não assinei, mas eu vou assinar, tá bom? senhora, o senhor, e isso vem de berço, já falei isso com vocês, a educação, a gente tem que saber falar e como vai falar e com quem você vai falar. Uma coisa é você brincar, falar, né? Divertir com um amigo, outra coisa é você, né? Falar com o médico, com o professor, com o juiz, com a vossa excelência, né? O respeito, a educação, você vai chegar no tribunal, olha só, cara, o negócio é o seguinte, não cometi esse crime não, cara, fala sério, cara, o juiz já vai bater o meu artelo e falar, você tá preso, frente logo, acabou, culpado, até o jeito de falar muda a sua situação. Tia, faça uma maneira ali rapidinho. Oi, filha. Você, rapidinho? Pode, vou dar dois minutos pra sua clara, se você vai demorar muito? Não, não, é rapidinho. Dois minutos. Tia, eu já fiz essa página. Tô, Tchau, ce尾草. Tchau. Tchau, E aí, João, se o juiz for o meu melhor amigo, eu vou falar com ele dentro da minha casa, dentro da casa dele, mesmo sendo seu amigo, João, um juiz, você não vai falar com ele assim em uma audiência, né? Você vai manter a sua classe, sua educação, e vai se referir, Vossa Excelência, ali dentro ele é o juiz, ali dentro ele não é o seu amigo, ali ele é o juiz. Mesmo sendo seu amigo, você não pode confundir, ele é o local de trabalho dele. Então você vai chegar e falar aí, cara, vamos fazer uma charla de semana, ele prenda o trabalho dele. É, mesmo sendo nosso amigo, gente, dependendo de onde... A pessoa vai te estranhar. Isso aí! Isso aí! Temos que saber separar. Até o local onde você vai brincar e falar as coisas. Vamos lá, então. A Luizinha voltou. Temos uma cena aqui, cena A, de dois amiguinhos. E temos a cena B, de um aluno com o professor. Temos uma linguagem informal, com dois amigos, dois alunos. E temos uma linguagem formal. O aluno e o professor. Ok? Aí, Léo, lê para mim a letrada, página 52, por favor, Léozinho. Léo, seu livro. Até porque, né, tia? Você não vai chegar para o seu professor e vai falar assim, ó. Professor, essa questão aqui está osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Você não vai falar assim para o seu professor, né? Não. É, na hora. Eu já tinha professores da minha faculdade, que são meus amigos até hoje. Mas, em sala de aula, eu falava, professor, professora, posso falar? Entendeu? Ninguém sabia que éramos amigos. Agora, do portal para fora, aí é outra coisa. Aí, sim. Agora, dentro da sala, dentro da sala de aula, o meu irmão tem respeito, né? Não podemos confundir as coisas. Imagina se confundir. João, Léozinho. Lê, por favor, meu filho. A letra A. Para pedir um, Léozinho. Cara, essa questão de geografia está osso. Será que você pode me dar uma mão aqui? Então, aí vai para a letra A, da página 52. Letra A. Quem são os participantes? Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Dois garotos, um outro quadrado, um garoto e um professor. Eu coloquei dois meninos e um professor. Eu coloquei na letra A, ele junto com o amigo dele, e na letra B, ele e o professor dele. Eu coloquei. Muito bem. Tia, eu coloquei alunos e o professor. Tia. Muito bem também. E também, se você tinha falado, o local também tem que ver, porque, tipo, se eu vou dormir na casa da minha amiga, eu vou falar com a minha amiga. normal e livre. Mas eu tenho que falar com os pais dela com a linguagem formal. Né, tia? Porque senão, quando que a pessoa vai deixar você ver o amigo de volta? Isso aí. E foi o que eu falei. Acima de tudo, respeito. Educação. Vocês têm que respeitar, os amiguinhos, os mais velhos, e também serem respeitados. Se caso algum adulto falar uma coisa estranha para vocês, vocês fiquem quietos, vão as responsáveis de vocês e falam. Vocês têm que falar. Não podem esconder. Eu falo isso em casa. Eu falo, Maria Augusta, a minha velha. Eu falo assim, Maria Augusta, você não responde. Fica quieta, não deixa encostar em você. Se encostar, você me chama. Fica quieta e depois me conta. Porque aí depois, né, eu vou lá e converso com a pessoa. Eu acho que tem que haver respeito. Né, que aconteceu uma vez da minha filha. Minha filha nunca sai de casa. Esse dia foi preciso porque eu tive que sair com a outra. E foi necessidade mesmo esse dia. Aí minha filhinha ficou tadinha. Minha filha mais velha ficou na casa de uma amiga minha. E muito tempo depois... Gente, ela ficou... Ela ficou... Coisa de horas. Porque meu marido chegou e aí pegou. Tava no hospital com uma e minha marido ficou com a outra. Minha filha me contou muito tempo depois como minha filha foi maltratada pela própria amiguinha. Aí eu perguntei assim... A mãe da criança não viu não? Que é minha amiga. Ah, viu? Mas aí não chamava a atenção dela, não. Eu chorei muito. Porque assim, né? Eu necessitava de alguém. Não tinha. Ninguém... Tinha ela. Minha filha não respondeu. Que é a educação que eu dou. Que é o que eu dou. Que eu dei. Dei e dou essa. Se calou. Mas depois me contou. Aí depois de muito tempo eu fui conversar com a revelha. Né? A mãe da menina. Ela me pediu desculpas. Realmente aconteceu. Mas eu fiquei muito chateada. E até hoje. Eu falo... Maria. Eu posso precisar, Maria. De correr com a tua irmã alguma coisa. Mas você vai ficar em casa. Em casa. Até alguém chegar. Se eu não puder te levar, minha filha, você vai ficar em casa. Essas coisas acontecem. Por isso que eu falo. Tem que contar sim. Para o papai, para a mamãe, para o titio, para a titia. E mesmo vocês estando certos, se calem. Porque vocês estão sozinhos na situação. E não vai ter ninguém para defender. Depois vocês contam em casa. Pronto. Sempre na educação. Sempre na linguagem formal. Educação. Ficar quieto. Que quem fala muito perde. E depois a gente resolve. Essas coisas acontecem. Não devemos mentir nunca. E contar a verdade sim dentro de casa. Respeito gera respeito, minha tia. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar a pessoa também. É isso aí. Sim. Você pode falar o que faz agora? Porque está muito travado aqui. Travou muito. Aí eu dou para o que. Letra B, 52. Vamos lá, Luizinho. Vinícius. Leia aí, por favor, meu filho. Letra B da página 52. Ok, mas só não fiz a... Só não coloquei a resposta. Porque está valendo a conta anterior. B. Em qual das situações a mais intimidade entre os participantes justifique a sua resposta? Eu ainda não fiz. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Para mim faz eco, mas estou te ouvindo. É. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 O seu celular começou a vibrar sozinho aqui e vocês estão muito baixinhos para mim. Tenta aumentar o volume, tia. Eu estou aqui. Parece que minha filha vai mexer que eu não entendo. Tia, eu acho que quando a gente está aqui... Oi, tia. Tem a página 57? Eu sei que não tem a página 52. Mas nessa parte aqui, vê que se eu desenfrenho sempre. Sempre. Mas sempre... Responde se eu... Deixa eu desligar e ligar. Não, eu vou... Daqui a pouco eu tenho um intervalo. Bota para carregar. Tá rápido. Vou desligar e ligar. Tá. Tá. Tchau. Oi. 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 Fala alguma coisa aí, Luizinho. Ah, melhorou. Agora melhorou. Oi, tia. O que você estava falando mesmo para a gente fazer? Na letra B. Ô, tia. Tia, vocês estão na letra B ou na letra A? B. Na letra B. Nicole, na letra B. Ela ficou quietinha. Tia, 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 tia. Espera um instantinho. Nicole, na letra B, é da 52. Cadê você, Niki? Ela ficou quietinha. Oi, tia. A internet hoje está muito ruim. Niki, se vê. Tia, aqui não caiu duas vezes. Tia, 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 tia. Ô, tia, eu já fiz a minha resposta. Eu posso falar? Lolo, fala então, Lolo. Pode. Lolo, Luizinha. Lolo. Letra B. Em quais das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Eu coloquei assim. Na situação A. Por que ele está falando com seu amigo, brincando? Eu posso falar o que eu coloquei, tia? Eu coloquei assim. Pode. Parabéns, Lolo. Na letra A. Porque eles já são amigos, eles já se conhecem há mais tempo. Eles já têm uma certa liberdade. E ele já tem, digamos... Mais intimidade, né? É, mas que liberdade para falar. Mas é intimidade. Tudo que conversamos, né? Você tem intimidade. Para chegar com um amigo seu e falar, né? Minha cara, pô, tá osso, o trampo hoje foi horrível. Isso é xigília, né? Essa linguagem informal. Temos uma intimidade. Hoje eu entrei tarde porque eu não estava conseguida entrar na reunião. Mas eu entrei um pouco tarde. Que estava aparecendo toda hora. Não é possível participar dessa reunião. Não é possível participar dessa reunião. Verifique se a internet está boa. Quase a 53, vamos lá. Eu quero o Nicole. Nicole! Oi! Nicole, cadê você? Deixa eu te ver, Nicole. Ah, Nicole, deixa eu te ver, Nicole. Nick, faz para a gente a letra C da 53, pode? Tá bom. Tá bom. Então, Deus te abençoe, minha filha. Vai. Letra C, quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Tia, eu já fiz. Maria, dile o áudio, por favor. Vai, Nicole. Mais séria, eu botei B. Mais espontânea, eu botei A. Mais descontraída, eu coloquei A. E mais elaborada, eu coloquei B. Muito bem, Nick. Ô, Nick, hoje que você está bonita... Não, você está sempre bonita, tá bom? Mas hoje que você está com esses cabelos soltos, bonitos, de uniforme, você não quer aparecer por quê? Porque a segunda-feira está com sono, você pagou muita conta sábado e domingo, né, minha filha? Trabalhou muito, né, minha filha? Trabalhou muito, né? Você arrumou muito a casa, lavou a roupa na mão, né? Porque não tem máquina, não. Na mão, fez comida para todo mundo, casa cheia, né, minha filha? Louça lotada, pia cheia de louça. Tia, eu achei elaborada no dicionário. Pode tirar? Ah, então fala, minha filha. Fala, Vini. Pera aí, Lu. Fala, Vini. Eu estou sendo uma coisa. Quando acaba sábado e domingo, é porque eu queria repetir esse sábado e domingo. Por isso, todo mundo está assim, queria repetir. Não, uma vez, eu já falei para você. Eu falava assim, ai, segunda-feira. Aí veio o outro para mim e falou assim, se não fosse segunda, ia ser a terça. Se não fosse a terça, ia ser a quarta. E é verdade, é porque sábado e domingo a gente fica em casa, descansa, teita, come comidas gostosas. Ó, eu fiz bolo, fiz pão de queijo, fiz cachorro quente, fiz comida diferente, entendeu? Que a gente tem mais tempo. E a gente fica o quê? Só comendo. Comendo, 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 comendo. Ah, tia, ontem mesmo eu comi lasanha. Ah, tia. Tia, com atenção, eu já estou pondendo uma maçãzinha aqui para aliviar. Ela é gostosa? Fala, meu. E se não existisse segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo e infinitamente. Ia existir qualquer dia. O postulete elaborado, preparado, executado, requisado, refletido, curiosamente, aprimorado, pensado, produzido com tanto esmero que resulta em seu fiscal complexo. Ué, tem dois de Léo aqui na sala? É verdade. Léozinho, tem dois? Eu estou aqui, sim. Oi, Léo aqui na sala. Tá, Crouch, na casa. É, Crouch e Leonardo. Vamos falar. Leonardo, Crouch. Vamos falar. Espera um instantinho, Léo. Espera um instantinho, Léo. Léozinho. Léozinho, fala aí. Eu uso o computador. Ah, eu uso o celular e pelo computador. É igual que eu fico aqui em casa. Vamos lá, então. Mandou outro beijo pra você, tia. Oi? Sofia mandou outro beijo para você, Sofia Gomes. Ah, mandou outro beijo, tá? Tá. Tia, eu posso fazer a número dois? Vamos lá, Maria é número dois. Maria, Maria é número dois. Na situação A, o aluno utiliza a expressão taosso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava, eu botei difícil. Muito bem, difícil. Lê a três, Maria. Aproveita o silêncio aí. Vamos embora, minha filha. A palavra C, usada na situação A, é o uso mais descontraído. Da palavra, você. Muito bem, da palavra, você. Pode repetir a dois, por favor? Continua lendo, Mariazinha. Maria, é difícil. Doi, difícil. Mariazinha, lê, porque sexta-feira você não leu, porque tinha muito barulho aí. Aproveita hoje, vai, lê aí. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos taosso e c. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a normal padrão, ou seja, segue as regras gramáticas estudadas na escola. A linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua e chamada linguagem, é chamada linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem informal. Muito bem, Mariazinha, agora vamos dar uma paradinha. Oi, tia, olha ali. Tia, eu já sei que hoje vai ter debate. Sem querer, virei na página 56. Na página 54 agora. Gostei. Agora não, depois do nosso encontro ali, vamos lá. Dez minutinhos, amo vocês. Tchau, Danilo. Que cachorrinho lindo, Danilo. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Por enquanto. Tchau, tia. Lindo, Danilo. Lindo, lindo cachorrinho. Lindo, amor. Não foi. Ah, 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 ah. Ih, ele tá com sono, Danilo. Que sono. Isso, você tem que comer essa corrente pra se animar, pra você fazer seu bebê ver. Tchau, bebê. Até depois do intervalo.